E aí caras, aqui é o Yerak, sim, mais uma vez falando de E3 2018, porque vai chegando perto, a expectativa vai subindo e, caras, tem bem RPG pra aparecer por aí. Pois bem, muita gente me pergunta o que eu acho que pode aparecer ou não na conferência, me pergunta de jogos específicos e tal. E, velho, a gente pode ter algumas surpresas boas esse ano aí, outras surpresas que já indicam não serem tão boas, mas vamos torcer pra que não. Mas, bem, vamos falar aqui do que pode aparecer e do que não pode aparecer ou do que é provável que apareça. Começando com o que já tá confirmado já, a gente tem Fallout 76, que os rumores apontam, rumores, tá, não é nada certo ainda, que vai ser muito online. Talvez só online, talvez o jogo vai deixar de ser um RPG. Os rumores apontam, tem alguns que falam em ser um MMO, que eu acho que seria a melhor hipótese no caso de ser um jogo online. Tem rumores, e esses são mais fortes, que apontam pra ele ser um jogo muito focado na construção e na sobrevivência. Que seria um jogo meio de construção, um abrigo, e você sobreviver aos perigos logo depois da Grande Guerra. Porque esse jogo, o Vault 76, ele foi aberto 20 anos depois da Grande Guerra. Então, teoricamente, o mundo tá praticamente inabitado. Teoricamente, seria muito mais perigoso do que o que a gente conhece nos Fallout que a gente já jogou. Que lá a sociedade já tá ajustada, as pessoas já sabem desses perigos. Já existe um estilo de vida. Nesse daí, não. O mundo estaria bem mais vazio do que o normal. Mas, bem, a gente não sabe exatamente como vai ser o estilo. A gente tem que esperar E3. O fato é que vai aparecer esse Fallout 76 lá. Possivelmente, ele pode ser lançado esse ano. No trailer tem lá a data. No Pip-Boy, eu não lembro se é no Pip-Boy ou no computador lá. Tem a data lá, 27 de outubro de 2102, se eu não me engano. E aí, isso daí tá dando rumores aí de que ele pode ser lançado em 27 de outubro desse ano. Que seria um pequeno easter egg pra quem é mais atento lá. Que a Bethesda teria deixado. Outro jogo que já tá confirmado de aparecer, a gente só não sabe ainda em que conferência. É o Cyberpunk 2077, que é da CD Projekt Red, a mesma produtora do Witcher 3. Esse jogo a gente ainda não sabe também praticamente nada. Teve uns trailers só, mas eu já falei isso pra vocês antes. Não confiem em nada de trailers de CG. A gente tem que ver gameplay pra ver como é que vai ser o jogo. A única coisa que a gente pode criar um hype nesse jogo aí é por ele estar sendo feito pela CD. Então a gente pode esperar, por exemplo, set quests bem feitas. A gente pode esperar personagens carismáticos e tal. Mas gameplay a gente ainda não sabe nada. Ele é bem diferente de Witcher 3, então a gente não pode criar hype por isso. Witcher 3 é uma temática medieval. Cyberpunk 2077 em um futuro mais gótico. Então tem armas de fogo e tudo mais. Tem robôs e tudo mais. Então é uma temática totalmente diferente. Não dá pra criar hype por isso. O que a gente pode esperar é que a CD mantenha qualidade. E a gente tem que ver gameplay. Eu, por exemplo, não faço ideia de como esse jogo vai ser. Eu tô muito curioso pra ver alguma coisa dele aí. Já aproveitando o gancho aí, possivelmente não veremos nada de Witcher, né? Até porque a CD tá focada nesse jogo. Ele seria lançado lá pra 2022, que era a previsão inicial. Mas eles focaram bastante, contrataram mais gente. E agora parece que vai sair ano que vem. Pelo menos é o que tá aparecendo aí. Não deram data, não deram nada. Mas dizem que tá muito avançado o jogo. Então, no final desse ano eu acho difícil. Mas pelo menos ano que vem é provável que a gente veja... Já saia o jogo já. E a gente possa ver como é que ele vai ser. Outro jogo aí que já tá confirmado é Final Fantasy VII. O remake dele. Eu não sei se é remake. O remake é geralmente quando muda muito. Ele só tá mudando gráficos até onde a gente sabe. Não sei, não sei como é que vai ser. Mas o jogo vai mudar bastante. Não sei se pra melhor ou pra pior, pra falar a verdade. Porque apesar de eu gostar de jogos mais estratégicos com combate por turno. A verdade é que muita gente não gosta. Esse estilo de jogo tá ultrapassado. A maioria das pessoas preferem um combate mais frenético, mais em ação. Esse jogo também a gente não viu nada de gameplay. E o pior de tudo é que não dá pra esperar coisa boa, caras. Lamento, mas... Eu já joguei Final Fantasy VII. Eu não cheguei a zerar ainda. Mas eu joguei uma certa quantia de tempo no meu PS Vita. E eu achei o jogo muito bem feito. Ele tem uma história... Cara, é uma história incrível. É muito bem elaborada pra um jogo da época do PS1, cara. Os jogos que eu jogava no PS1. Era muito difícil ter história. Quanto mais uma história desse nível, velho. Então, em nível de história, provavelmente eles vão manter do mesmo jeito. Vão só atualizar diálogos e tudo mais. Mas provavelmente vai ter uma história boa o jogo. Vai manter do primeiro, né? Do que já foi lançado lá atrás. Mas o problema é o seguinte. A Square Enix ultimamente só vem tomando atitude errada. Ela vendeu um Season Pass pro Final Fantasy XV pra depois vender outro. Pra vender outros DLCs por fora. Ela retirou o conteúdo do jogo. Porque as DLCs dos três companheiros lá claramente são retiradas do jogo. Ou então não deviam estar no meio. Sei lá, cara. Foi muito zoado aquilo. Inclusive tem informações importantes que são retiradas da história. E não são contadas a menos que você compre os DLCs. Outro detalhe, talvez até mais perigoso, inclusive. É que Final Fantasy VII não vai ser um jogo só. Ele vai ser dividido, não sei se são duas ou três partes. Eu não tenho certeza. Mas vai ser lançado só a primeira parte, por exemplo. Não sei quando. Não tem data ainda. Pode ser que seja esse ano. Pode ser que seja ano que vem. Vai ser lançada a primeira parte. Aí depois passa mais um, dois anos, lança a segunda. E se tiver uma terceira parte, passa mais um, dois anos, lança a terceira. Aí que tá. Teoricamente isso não seria um problema gigantesco se... For vendido por um preço de um jogo só. Porque, na real, foi um jogo só no passado. Vai ser um jogo só agora. Só que tá dando a entender que eles vão querer vender o jogo duas ou três vezes. Você vai pagar três vezes por um jogo só que você já teve no passado. E tipo, parecem ser umas desculpas meio esfarrapadas. Eu já vi falando... Se eu não me engano, eu vi isso. Uma notícia falando que era porque, ah, vai ser muito conteúdo pra um CD só. Não vai caber. Isso não é desculpa. Final Fantasy XV, cara, deve ter tido uns 100 gigabytes no final das contas. De tanta atualização que saiu, tentando corrigir o jogo e tudo mais. Ele ficou gigantesco na minha PS4 no dia que finalmente saiu o DLC do Ignis. E eu zerei ela e eu pude finalmente excluir. Porque, se eu não me engano, passava dos 100 gigas. Então, cara, era espaço pra eu instalar uns três jogos aí. O ponto é que a Square Enix provavelmente vai querer vender o jogo duas ou três vezes pra gente. E não duvido nada de ainda tirar algumas partes e colocar uns DLCs lá, viu? Não duvido mesmo. Pois bem, esses três aí são os que a gente tem confirmados. Um que eu aposto muito que pode aparecer finalmente é Dragon Age 4. Não sei se vai ser 4 ou se eles realmente largaram a mão de numeração. Até porque não seria 4, né? Seria 3. Porque o 3 mesmo é o Inquisition. Mas já que não usaram 3 lá, se fosse numeração agora seria Dragon Age 3. Então, não vão usar isso. Provavelmente vai ser Dragon Age T20 ou alguma coisa assim. A gente já sabe que ele vai se passar em T20 por causa do final da última DLC de Dragon Age Inquisition. T20, caras. Velho, eu sonhava em conhecer essa região. Eu sou muito fã de Dragon Age. Talvez, apesar da minha franquia preferida ser The Elder Scrolls, a que eu mais conheço é Dragon Age. Eu realmente pesquisei muito sobre a lore do jogo porque é muito bem feito. Eu ainda tenho que fazer isso com The Elder Scrolls também, mas... Dragon Age eu já sei... Cara, não vou dizer tudo porque isso seria até arrogância, mas eu sei bastante de tudo que rolou. Então, The Winter é um lugar cabulosíssimo. É onde a magia reina, principalmente magia de sangue. Não vou explicar isso aqui a fundo, mas basicamente, se tem corrupção no mundo, se tem os arquidemônios, os arquidemons, é por causa de pessoas que eram de The Winter. Então, assim, velho, essa história é muito complexa, muito funda, mas esse local é incrível pra ser explorado. Eu realmente sonhava no dia que eu ia poder ver isso. E no próximo Dragon Age vai ser em The Winter, então meu sonho vai ser realizado. Por que que eu acho que ele pode aparecer nessa E3? A EA já falou que ele só vai ser lançado depois de Anthem. Anthem é um jogo lá... Cara, eu não sei nem que estilo exatamente que ele vai pegar. Ele vai ser meio que Destiny, parece. É um jogo multiplayer, online, que você forma equipe e vai fazer rides e tudo mais. Mas, assim, não me interessa não, mas é basicamente isso. O ponto é que Anthem tá marcado pro começo do ano que vem, 2019. Ele saindo no começo de 2019, existe uma grande probabilidade de que no final do ano saia um Dragon Age. Até porque já deve estar sendo trabalhado já no jogo, ele não vai começar do zero depois que o Anthem for lançado. Então existe uma boa chance de no ano que vem ele estar sendo lançado aí, o Dragon Age The Winter, ou seja lá qual for o nome. E aí com isso seria uma boa hora de... Até porque a EA sempre faz isso, ela anuncia o jogo antes pra poder dar um tempo de criar hype, das pessoas se interessarem pelo jogo. Então existiria uma grande possibilidade de aparecer alguma coisinha já esse ano. Nem que seja um trailerzinho lá, sem gameplay. No ano que vem eles já colocam gameplay e já lançam já no final do ano, ou então no começo de 2020. Nossa, dá até vontade de chorar, de pensar só em 2020. Mas, quem sabe, quem sabe. Outro que tem um rumor meio forte de aparecer é, na verdade, um jogo novo, um novo RPG da Bethesda, que chamaria Star's Field, ou talvez esse seja só o nome de projeto, ele vai ter outro nome. Mas seria basicamente um RPG na mesma pegada de The Elder Scrolls e Fallout, que basicamente prega pela liberdade, que é a parada que eu mais gosto nos jogos. É por isso que eu gosto tanto dessas duas franquias, que é você poder fazer praticamente tudo. No começo do jogo você já pode ir em praticamente todas as áreas do mapa. Apesar disso não ser muito aconselhável, porque você pode apanhar de um dragão ou de um Deathclaw, então não seria uma boa ideia. Mas o ponto é que você é livre pra fazer o que você quiser. Você pode roubar pessoas, você pode matar pessoas. Você pode fazer as quests, dependendo das quests, tem lados, pra você escolher se vai fazer uma coisa ou se vai fazer outra totalmente oposta. Então eu gosto muito da liberdade que tem nesses jogos da Bethesda. E esse novo RPG seria com uma temática diferente, enquanto The Elder Scrolls é uma temática medieval, Fallout é uma temática pós-apocalíptica, meio retrofuturista, e Starfield seria um jogo com temática espacial. Então seria muito interessante a gente estar em outro planeta. E só isso que a gente sabe. Sabe, entre aspas, porque é um rumor, né? Já puxando o gancho, esse rumor, no caso de ser verdadeiro, praticamente confirmaria que o The Elder Scrolls 6 está próximo. Por quê? Já foi dito que The Elder Scrolls 6 só vai ser lançado depois do lançamento de duas grandes franquias da Bethesda, dois grandes jogos, na verdade. Um deles, com certeza, é o Fallout 76, e o outro poderia ser esse Starfield. O único outro jogo da Bethesda anunciado no momento é o Rage 2. Eu acho que ele não pode ser considerado um grande jogo. Seria mais pra um jogo médio. Mas o ponto é que pode ser, pode ser. Não é impossível. Pelo menos que fosse uma palinha de The Elder Scrolls esse ano e acalmar bastante os fãs da Bethesda. Até porque tem uma grande possibilidade de os fãs ficarem meio revoltados, dependendo do que acontecer com o Fallout. Já que parece que ele vai mudar bastante o rumo da franquia. Mas, velho, não sei, não sei. É uma pequena possibilidade de que apareça alguma coisinha nessa. Se não aparecer nessa, cara, ano que vem é praticamente uma certeza. Então, cara, eu acho que basicamente falei de todos os RPGs. RPGs aí. Um novo Final Fantasy acho difícil, até porque estão focando bastante no Final Fantasy VII e no Kingdom Hearts, que também é da Square Enix, se eu não estou enganado. Então, provavelmente não teria um novo Final Fantasy. Um Witcher 4, também acho impossível aparecer alguma coisa no momento. Pelo menos não enquanto não lançar o Cyberpunk. Depois aí sim pode começar a especular que pode aparecer. E, velho, acho que eu falei de todos os grandes RPGs mesmo. Pelo menos que eu estou me lembrando. Se eu esqueci de algum, comenta aí. Comentem também o que vocês acham aí de que pode acontecer com cada um desses. E, bem, era só isso nesse vídeo. E até a próxima.